Olá, bom dia a todos. O plano ABC+, tem como meta promover a adaptação à mudança do clima e o controle das emissões de gases de efeito estufa na agropecuária brasileira, o aumento da eficiência dos sistemas produtivos. Entre as metas projetadas até o ano de 2030, está o de ampliar em 30 milhões de hectares as áreas destinadas à adoção de práticas para recuperação de pastagens degradadas. Em 12,58 milhões de hectares, as áreas voltadas à adoção de sistemas de plantio direto. Em 10,10 milhões de hectares, as áreas com adoção de sistemas de integração. O governo prevê também a ampliação em 4 milhões de hectares da área a ser destinada à adoção de florestas plantadas. Em 13 milhões de hectares, a área com adoção de bioinsumos. Em 3 milhões de hectares, a região com adoção de sistemas irrigados. Em 208 milhões de metros cúbicos, a adoção de manejo de resíduos da produção animal. E em 5 milhões, os bovinos, em terminação intensiva. Ao estimular a adoção de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis, o plano ABC+, pretende diminuir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência dos sistemas de produção agropecuários. Conservando recursos naturais e aumentando a biodiversidade e a estabilidade do clima dos sistemas produtivos. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.